O que vocês estão sentindo? O que vocês estão sentindo? Calma que eu estou segurando ele. Estou controlando ele. Quem que é, Duda? Ai, esqueci o nome dele. É? O que você está sentindo? Oi? A freira? É a freira? O que você está vendo da freira aqui? Alberto, o que você está vendo aqui, Alberto? E olha que interessante, quando eu bater uma palma, vocês olham, vocês não conseguem não olhar. E fica mais intenso. Curioso, né? É a minha amiga aqui. Meu amigo. Ele está assustando assim, mas você está assustando. Curioso. O que você está vendo? Eu não sei, o nome dele. Não? O sabor. O que você sente? O que você sente? Eu sei. Eu sei. Eu não sei, o que você está vendo. Mas quem é? O que você sente? eu não sei quem está vendo, é a minha amiga. Oames, o quê? Xô, dragão. Oi. É a freira? O que a figura faz das pessoas? Sabe, muito medo? Muito medo? Está aqui. Agora. Doe. Relaxe completamente. Relaxe completamente. Esse filme vai embora. Vai embora como os dias vão embora. Como os dias passam, como as horas passam. É, vão tudo embora. Toda sensação, todo sentimento, qualquer coisa, vão levando. E agora, o mais interessante, é que da mesma maneira como vocês viram algo que pode ser ruim, vocês podem vir algo muito bom, algo muito inspirador, algo muito feliz. Como, por exemplo, aquele seu ídolo, que você é muito fã. Que você é completamente fã daquele cara. E o mais legal é que todos vocês, cada um vai ver o seu ídolo. E vocês podem até discutir entre vocês, porque obviamente você vê o seu ídolo, ele é o seu ídolo. E outra pessoa pode ver o outro ídolo, que é o ídolo dela. Mas para você importa que você vê o seu, você sente o seu. E aí E aí